Mas vamos lá, vamos lá, ó. Deixa eu respirar um pouco, que eu já tô mais calmo. Não adianta agora sair atrás dos culpados, tem que ter calma. Pô, o Tite errou? Errou, pô! Mas que bom que ele não errou no meu Corinthians. Hã? Aproveita e toca aí o hino do Corinthians, Cascão. Eu tô feliz, sabe por quê? Porque a próxima geração é boa. Essa molecada aí joga muito. O que que é, produção? Que eu me enchei no saco. O que que você fez, seu desgraçado? Você... Eu quebrei o LED aqui. Mostra aí. Olha o que você fez. Bota a imagem de novo. Bota lá. Olha isso. Volta.